Então é isso galera, fim da reunião de atualização, acho que tá bom né, a gente falou sobre o lançamento do novo jogo, o DS, melhoria do Score Hero, porque ninguém se interessa mais a gente quer investir nesse jogo mesmo assim, e acho que a reunião tá acabada né, não temos mais nada pra falar. Eu, mas, posso, é que, é, licença, é, posso dar uma sugestão? Tá, mas, quem, quem é você? Quem é ele? Não sei não chefe, não sei não. Eu, eu, eu sou o estagiário da empresa, é, é que a gente não falou do, do, do DLS, porque vai, vai lançar né, DLS 23 final do ano, DLS. Ah, estagiário. Bom, você tá certo, é, a gente tem que falar do, DLS? Ah, então tá, vamos falar sobre o DLS, eu tinha me esquecido desse jogo. Então, qual é a sugestão, o que que vocês propõem aí pra gente atualizar no, DLS é isso? DLS né? Já sei. E se a gente mudasse as cores da capa e, pera, tem uma coisa melhor, e se a gente mudasse as cores do menu? Não, e melhor, e se a gente melhorasse um pouquinho os gráficos e dissesse que é uma versão nova? O que que você acha? Olha, parabéns, perfeita, perfeita a sua ideia, perfeito, troca de cores, excelente, pra que mais? Excelente, genial, é isso galera, é isso que eu quero ver nessa empresa, inteligência, genialidade, perfeito. Perfeito. Eu posso dar uma, cara? Você quer? Tá bom, vai estagiário, fala, qual a sua opinião? E se a gente melhorasse a jogabilidade, colocasse dificuldade no modo carreira, e se a gente tirasse os bugs, e se a gente, sei lá, trouxesse de volta a criação de jogadores, se a gente pudesse também, sabe aquele desafio que tinha no DLS 19? Então, e se a gente trouxesse aqueles desafios na final do modo carreira, sabe? Que você podia jogar contra times especiais, ou contra o seu próprio time? Pô, a galera gostava demais disso, eu tenho visto a galera na internet, e eles estão pedindo muito essas melhorias, e se a gente fizesse isso, o que que vocês acham? Melhoria na jogada? Ele não falou isso, ele tá brincando, já vocês estagiarem, ai meu Deus do céu, melhoria, ai meu Deus, engraçado, cara, ai é engraçado demais, eu ri muito, ai você foi muito engraçado agora, ai você tá demitido, tá? Tá demitido, passa na RH, pega suas coisas, tá bom? Como, como sendo demitido? Eu, melhoria, bom, enfim, fim de reunião, ô, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Opa, café, quero sim, chefe, quero sim, lá, vamos lá, ai chefe, só falta ele falar pra corrigir bug agora, mas, mas, eu só dei uma sugestão pra melhorar o jogo, o que? Vou chegar aqui, grau aqui! F